Perdeu, perdeu Um cara gostoso e lindo como eu Cansei de sofrer, cansei de chorar Eu não quero morrer, vou desabafar Porque percebi que assim não dá Pra ficar lamentando, amor nunca viveu Agora eu vou seguir minha vida Não quero uma bandida e foi você quem perdeu Perdeu, meu amor Perdeu, perdeu Um cara gostoso e lindo como eu Perdeu, perdeu Um cara gostoso e maravilhoso como eu Perdeu, 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 perdeu Perdeu, perdeu, perdeu Um cara gostoso e lindo como eu Perdeu, perdeu Um cara gostoso e maravilhoso como eu Andresson Bosta, o sucesso das pessoas Ao vivo é mais gostoso O sonho não acabou Eu desisti E não vale a pena Correr atrás de quem nunca me quis E se algum dia E se algum dia você chorar Vai se lembrar de todo o meu amor E vai se arrepender Mas vai ser tarde, perdeu Perdeu, perdeu Um cara gostoso e lindo como eu Perdeu, mãe Perdeu, perdeu Um cara gostoso e maravilhoso como eu Perdeu, perdeu Um cara gostoso e lindo como eu Perdeu, perdeu Um cara gostoso e maravilhoso como eu Perdeu, perdeu, perdeu Transcrição e Legendas Pedro Negri